Oferecimento Gorila, mochila para notebook, 10x de R$ 11,12. Boa noite Brasil, boa noite mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos na Just TV, como vocês sabem muito bem, melhor TV pela internet. E a partir das 8h15 da noite, sempre às segundas-feiras, o programa Negócios e Carreiras. Que vocês também já sabem, que tem um mote, tem um objetivo. Tem um objetivo, tem como mote potencializar a sua carreira. Oferecer oportunidades, caminhos, indicar como você pode melhorar na sua vida profissional. Você, estudante, está na universidade, em qualquer curso, talvez aqui no Negócios e Carreiras, você obtenha informações sobre um programa de estágio, um programa de trainee. Você já formado, já com algum curso superior, um bom concurso público em uma determinada carreira. Pode ser o início de uma carreira muito proveitosa e de muita excelência no poder público. Você mesmo, você, empresário, executivo, empreendedor, com informações sobre as últimas alterações na legislação brasileira e também, por que não, internacional, sobre governança corporativa, sobre empreendedorismo. Enfim, todos, todos, mesmo aqueles que têm um nível não superior, têm um nível médio, técnico, têm um nível fundamental, podem, podem obter informações muito importantes aqui no Negócios e Carreiras, na Just TV, melhor TV pela internet, para potencializar a sua carreira. E hoje, nós temos uma edição muito especial, como sempre, muito especial, mas é especial pelo número. Especial pelo número, é a edição número 50 do ano 2, aqui do Negócios e Carreiras. E especial também pela convidada. Nós temos, na terceira parte do programa, a professora doutora Santa Maria Silveira, que já está aqui conosco, nos estúdios, para falar de imprensa. Exatamente isso. Imprensa, jornalismo, ética, ética na advocacia. Vocês vão entender muito bem o bate-papo que nós vamos ter com a professora doutora Santa Maria Silveira. Eu tenho certeza, você advogado, você jornalista, você que trabalha com comunicação, ela, como referência nessa área, já há algum tempo, ela, com certeza, vai esclarecer. Esse papel fundamental que tem um jornalista, que tem um comunicador e que tem o advogado, que tem um membro do Ministério Público na sociedade brasileira. Tenho certeza disso. Mas antes, eu peço, peço para o pessoal da técnica colocar a pauta de hoje no Negócios e Carreiras, edição número 50, ano 2. Muito obrigado. A pauta de hoje, como de costume, dividida em três partes. Nós já estamos na primeira parte, em que eu reapresento o programa Negócios e Carreiras para aqueles que estão hoje conhecendo a Dias TV. A segunda parte, com informações sobre concursos públicos e programas de trainee ou de estágio. E a terceira parte, com orientação profissional, com Santa Maria Silveira. Portanto, Negócios e Carreiras está sustentado sobre quatro, sobre quatro pilares, o nosso programa. Como um mote, você já sabe muito bem, potencializar a sua carreira. Mas são quatro, quatro pilares que sustentam negócios e carreiras. Por gentileza, pessoal da técnica, quais são esses pilares? No próximo slide. Primeiro pilar, informações sobre concursos públicos em geral. E hoje eu vou passar informações até mesmo para concursos, aqueles que têm um nível fundamental. Concursos públicos em carreiras jurídicas. Não é porque eu sou da carreira jurídica, sou advogado, conselheiro da OAB, professor na área do direito, que eu vou trazer somente informações sobre concursos públicos em carreiras jurídicas. Mas, evidentemente, eu não posso esquecer dessa carreira. Terceiro pilar, orientação sobre exercício profissional. Hoje, com a professora Santa Maria Silveira. E, por último, o quarto pilar, informações sobre legislação, cursos, livros, enfim, tudo aquilo que serve também para potencializar sua carreira, para que você se sinta muito mais seguro, muito mais confiante do percurso que já tem empreendido. Portanto, vamos começar com informações sobre concursos públicos. Concursos públicos em andamento, por gentileza. E o primeiro que eu trago é esse, da Petrobras. Petrobras bicombustível. Petrobras bicombustível. Exatamente isso. É um segmento dentro da Petrobras que oferece 81 vagas, meus caros. 81 vagas e, obviamente, cadastro de reserva. Com salários indo de R$ 1.985 até R$ 5.685. Uma boa oportunidade para você que tem um nível médio, técnico e também aqueles que têm um nível superior em diversas cidades no nosso país. Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Queixadá, João Pessoa, Recife, Candeias, Salvador, Teresina, Montes Claros e Guamaré. É todas essas cidades com vagas no Petrobras bicombustível. Inscrições do dia 26 de abril, ou seja, na próxima segunda-feira as inscrições estarão abertas, até o dia 9 de maio. Repito, do dia 26 de abril até o dia 9 de maio no site da CIS Grand Rio. Tomem nota, www.cisgrandrio.org.br. CIS Grand Rio é a entidade promotora, realizadora desse concurso da Petrobras bicombustível. E as provas vão ocorrer no dia 6 de junho. Portanto, eu tenho certeza, você que já está se dedicando aos estudos, uma boa oportunidade, entre no site da CIS Grand Rio, peguem outras informações. Se não obterem todas as informações lá, não tiverem tempo para isso, não hesitem em enviar um e-mail aqui para negócios e carreiras. negócios e carreiras, arroba justv.com.br, pedindo informações sobre Petrobras bicombustível. Por gentileza, pessoal da técnica, mais um slide, mais um concurso. Agora um concurso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. Isso mesmo, muitos pensam que ministérios que assessoram a presidência da República não tem um concurso público. Evidentemente, claro que tem. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. São 200 vagas, meus caros, 200 vagas para o cargo de analista de infraestrutura. Para o cargo de analista de infraestrutura. Esse cargo pode compreender profissionais que tenham engenharia, que preferencialmente engenharia civil ou arquitetura, com remuneração destacada, remuneração de R$ 9.980,00. Uma boa remuneração. A entidade promotora desse concurso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Engenheiro Civil e Arquiteto é a CESP, www.cesp.unb.br. Vocês conhecem muito bem essa entidade. Eu já tive aqui a oportunidade, em edições anteriores, no Negócios e Carreiras, no ano passado, no primeiro ano das nossas atividades, em comparar os concursos elaborados por diversas instituições. Você sabe muito bem do grau de rigor que a CESP aplica em todos os concursos que elabora. Portanto, vale a pena. Você deve se dedicar aos estudos. Inscrições até o dia 20 de abril. Isso mesmo, só até amanhã. Mas dá tempo ainda. E a prova está marcada para o dia 23 de maio. A primeira fase do concurso no dia 23 de maio. Portanto, Engenheiros, Civis e Arquitetos. Oportunidade no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas temos mais concursos. Por gentileza, pessoal da técnica, mais um slide, mais um concurso. Concurso agora no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas para juiz, para juiz substituto? Não. Para auxiliar judiciário. Auxiliar judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo. Auxiliar judiciário nível 2. Você, caso queira prestar esse concurso, precisa ter o nível fundamental completo. Nível fundamental. Remuneração de R$ 1.622,15. Uma boa remuneração aqui para o grau de exigência do concurso. Inscrições a partir de hoje, dia 19 de abril, até o dia 26 de maio, no site da VUNESP, que vocês também conhecem muito bem. www.vunesp.com.br, com provas agendadas para o dia 27 de junho. Provas no dia 27 de junho. Inscrições no site da VUNESP, repito, www.vunesp.com.br, para seis vagas de auxiliar administrativo 2 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas não é somente de concursos que eu trago aqui informações. Trago informações também sobre oportunidades para aqueles que já concluíram o seu bacharelado, a sua licenciatura, aqueles que já procuram uma oportunidade agora na iniciativa privada, nas empresas. E eu tenho aqui uma empresa, uma informação de uma empresa, que é pública no Brasil, mas o mundo inteiro conhece, e que eu tenho certeza que você, engenheiro, gostaria de trabalhar nessa empresa. Por gentileza, pessoal da técnica, informação sobre o programa dentro da Vale, exatamente, da empresa Vale no próximo slide. Programa de trainee, não é bem um programa de trainee. O nome correto é Programa de Recrutamento para Projetos. Programa de Recrutamento para Projetos, na Vale, para oportunidades, 51 oportunidades, 51 vagas, para engenheiros que tenham até três anos de formado. Por isso que eu coloquei aqui no campo de trainee. Eu sei que muitos já têm uma boa experiência depois de três anos de formado, mas a Vale abre 51 oportunidades. Acessem o site da Vale, www.vale.com. www.vale.com. Até o dia 23 de abril, agora, próxima sexta-feira. Requisitos, como eu disse, até três anos de formado em diversas áreas da engenharia. Engenharia de Minas, engenharia civil, mecânica elétrica, automação e de produção, e, obviamente, exige-se conhecimento de inglês. E esse programa de recrutamento vai ser realizado em duas cidades, em duas capitais aqui no Brasil. Em Belo Horizonte e em Belém, no Pará. Portanto, aqueles que já moram nessas cidades têm uma boa oportunidade. E, evidentemente, como nós estamos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, engenheiros. Engenheiros com até três anos de formado, uma ótima oportunidade na Vale, na antiga chamada Vale do Rio Doce, na Vale, site www.vale.com.br. Eu reforço o convite que eu fiz. Caso vocês queiram informações um pouco mais detalhadas sobre qualquer um desses programas, podem enviar um e-mail para negóciosemcarreiras.com.br e eu, pessoalmente, terei a satisfação de responder a sua mensagem. E, a partir de agora, nós entramos na terceira parte do programa. Terceira parte, a mais importante, a mais interessante de todas, aquela parte em que você, internauta, você, telespectador, você que acompanha, desde o ano passado, desde janeiro do ano passado, negócios e carreiras, nós estamos no ano dois, hoje, edição número 50, orientação profissional. E eu peço para o pessoal da técnica colocar o nome da nossa convidada de hoje. Por gentileza, no próximo slide. Nossa convidada é a professora, doutora Santa Maria Silveira, que eu leio rapidamente alguns tópicos do currículo dela, que ela enviou aqui para mim. Santa Maria Nogueira Silveira é doutora em Ciências da Comunicação pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mestre em Literatura Brasileira, também pela USP, pela Universidade de São Paulo, graduação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social, Casper Líbero, uma das mais importantes do país, licenciatura plena em Letras pela Universidade de Itaubaté, lecionou em diversas faculdades e universidades aqui em São Paulo e hoje coordena e leciona na pós-graduação de Lato Censo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, COGEAR, e desde 1998 coordena a Assessoria de Comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão São Paulo. Professora Santa Maria Silveira, que alegria, que honra tê-la aqui no Negócio de Carreiras. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui na Just TV e aqui no Negócios de Carreiras. Que ótimo, muito obrigado. Santa Maria Silveira, além de ser a pessoa responsável, como eu disse, pela comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil, ela, eu falo logo no início da entrevista, é uma grande amiga, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, não só pelo percurso que ela já fez, já concluiu na academia, mas também pelo trabalho que realiza, pela atenção que ela tem a todas as informações da Ordem dos Advogados. Obrigada pelos elogios. Falando nisso, falando em Ordem dos Advogados, falando em Judiciário, Santa Maria, por que o Judiciário vai se tornando tão importante no noticiário brasileiro? Então, o que está acontecendo agora é uma mudança de ótica da mídia. Então, se durante a ditadura militar e até a passagem para o Estado Democrático de Direito, praticamente a pauta da mídia ficava no Congresso, então o debate acontecia no Parlamento, porque as grandes questões estavam sendo discutidas no Parlamento, como era o caso da questão do voto direto, a questão da anistia, a questão até do impeachment do Collor, agora há uma judicialização da pauta do jornalismo. Por quê? Porque estamos em pleno Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? Todas as grandes questões do país hoje são discutidas no âmbito dos tribunais. Então, a ótica do jornalista hoje está voltada para esse campo. Então, esse campo adquire uma relevância fundamental no dia a dia da cobertura jornalística. Agora, Santa Maria, será que a população em geral está preparada para receber informações nesse juris de quê? Nessa maneira que o advogado fala, ou o promotor, ou os juízes falam, será que quando a notícia chega lá para aquele que está na sua casa, bem humilde, numa cidade muito simples no interior do Brasil, ele sabe de um caso horrível, tenebroso que aconteceu em São Paulo, de um crime horrível que aconteceu em São Paulo. Será que essa pessoa vai conseguir entender esse juridiquês em que os profissionais do direito falam? Então, o que está havendo hoje também, vamos dizer que seria, na verdade, uma mudança na linguagem. A linguagem, o juridiquês está adquirindo um tom mais coloquial. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem fontes habilitadas, tanto no judiciário, quanto na advocacia, quanto no ministério público, que tentam, vamos dizer assim, traduzir, numa linguagem mais acessível, mais palatável, mais popular, tudo o que está acontecendo em nível judiciário. Então, por exemplo, por que a gente vê sempre aqueles mesmos advogados, aqueles mesmos promotores, dando entrevistas? Porque eles se firmaram como fontes, eles conseguiram fazer essa transposição do juridiquês para o coloquial. e eles conseguem explicar de forma concisa, sintética, o que, na verdade, se quer saber sobre aquele caso, sobre aquele embrólio jurídico. Agora, dentro disso, embrólio, olha só, a palavra italiana, embrólio, mas a gente utiliza muito aqui, não, Santa Maria? Aqui no Brasil. Afinal de contas, são tantos embrólios jurídicos que acontecem no nosso país. E por conta disso, dessa dificuldade de passagem de uma linguagem mais técnica, jurídica, por uma linguagem quase que direta, objetiva. Eu não quero aqui falar uma linguagem coloquial, mas uma linguagem direta. Vai lá no ponto, aquilo que interessa mesmo. Existe algum tipo de método já utilizado por esses profissionais do direito para, ao falar, ao tentar explicar uma questão jurídica, conseguir essa clareza? Sim. No jornalismo organizacional, você usa o media training. Pelo media training, você treina aquele profissional para se comunicar com a imprensa. Então, esse treinamento pode abarcar várias mídias. Então, você simula, por exemplo, entrevistas para rádio, coletivas de imprensa, para televisão. Então, nesse media training, você fala o que pode e o que não pode ser feito. E aí você também vai adquirindo uma experiência, porque fazer é aprender. Então, cada entrevista que a fonte dá, ela vai se aprimorando, ela vai pegando, vamos dizer assim, as malícias da entrevista. E ela vai se preparando cada vez melhor. Entendi. Portanto, é um treinamento para capacitar esse profissional do direito se relacionar com a mídia. É isso? É. O relacionamento seria uma coisa muito mais elaborada. Na verdade, isso seria um treinamento prático. O media training é um treinamento prático. É uma coisa bem objetiva e pontual. Esse relacionamento com a mídia é uma coisa muito mais elaborada. que aí ele poderia aprender de uma maneira, vamos dizer assim, mais acadêmica. Ele poderia, por exemplo, fazer um curso para melhor se preparar. Ele tem algumas noções do que é a mídia, de como a mídia trabalha. Mas, quando você fala em acadêmico, doutrinário, eu tenho certeza que a nossa audiência logo pensou. Existe um livro para isso? Existem vários. Mas, agora, o que está aparecendo no mercado são os livros segmentados. Estávamos comentando aqui no começo do programa, por exemplo, que o Ministério Público de São Paulo preparou um manual de como os promotores devem se relacionar com a imprensa, com dicas básicas. Então, é esse tipo de coisa que deve... que o interessado deve ler para se aprimorar. E tem também muitos casos de livros sobre crise, como atuar em crise, como atuar em determinados casos pontuais. Por exemplo, quando eu tenho pela frente um caso de tribunal de júri muito complexo, qual é a pressão que a mídia vai exercer sobre esse trabalho de quem está lá como advogado, como juiz, como promotor. Então, essas seriam as dicas que as pessoas poderiam ter e assimilar. Seriam úteis, sem dúvida. Você falou, Santa Maria, sobre esse livro, esse manual para o Ministério Público. Existe alguma coisa similar para os advogados, para esse treinamento, considerando, aproveitando o comentário que você fez agora há pouco, considerando-se que, obviamente, muitos advogados também são expostos à mídia por conta das defesas que eles fazem no tribunal de júri? Sem dúvida. O presidente da OAB, o doutor Luiz Flávio Borges Dursos, já deu o sinal verde. Se o Ministério Público, com 1.450 membros, precisa de um livro para se relacionar com a mídia, o que dirá o OAB de São Paulo com quase 300 mil advogados? Então, na verdade, é um livro que precisa ser feito com a máxima urgência, porque esse livro vai trazer especificações. O caso do advogado, por exemplo. O advogado tem questões éticas, fundamentais. Ele não pode, por exemplo, se pronunciar sobre um caso em que um colega dele esteja patrocinando. Então, ele pode falar somente em tese sobre esse caso. E o advogado também enfrenta outras questões importantíssimas. O caso, por exemplo, do criminalista. Ele muitas vezes é confundido com o réu que ele, na verdade, defende, porque há em torno daquele réu um clamor público muito forte. Então, a sociedade questiona até por que defender uma pessoa que tenha cometido um crime tão bárbaro e esquece de um preceito fundamental. Todo mundo tem direito à defesa. Exatamente isso. Santa Maria lembrou muito bem do nosso presidente aqui na seccional paulista do OAB, o professor doutor Luiz Flávio Borges Durso. Ele sempre tem trazido essa mensagem de que todos nós, e ainda, além do mais, um Estado democrático de direito, todos nós temos direito a uma defesa. E quem quer que seja, tem direito a ser defendido por um advogado. Mas uma questão que surge, eu tenho certeza, por conta de um muito recente julgamento que ocorreu aqui em São Paulo, a questão do advogado inserido quase que num espetáculo de mídia. Os advogados estão preparados para isso, Santa Maria? Então, eu diria que, na verdade, existe um pelotão de elite. E a mídia, ela cria, na verdade, uma espetacularização do fato. Porque há uma demanda, há uma audiência para isso. A gente viu isso no caso Nardone, que praticamente todos os canais, todos os sites, rádios, TVs, ficaram em cima daquele fato full time. Então, o que temos? Nós temos, então, esse pelotão de elite que, na verdade, se prepara para ser essa interface com a mídia, traduzir tudo o que está acontecendo. O caso, por exemplo, dos juízes. Os juízes, antigamente, só falavam nos autos. Hoje, os juízes se posicionam. O Ministério Público também era mais tímido para falar com a mídia. Hoje, essa timidez acabou. E, no caso dos advogados, eles sempre foram a fonte mais acessível para a imprensa. Então, o que nós temos hoje? Nós tivemos, no caso Nardone, por exemplo, advogados que ficavam assistindo à sessão do tribunal, saíam, davam entrevistas, iam para o tweet, iam para a rede social, passavam informação. Então, na verdade, ele estava quase que fazendo um papel de um jornalista dentro do tribunal, dando uma visão mais técnica de tudo o que estava acontecendo. E, olha, Santa Maria, nós estamos aqui nos utilizando de uma ferramenta tremenda, porque a Just TV é pela internet. Uma TV pela internet é a melhor TV pela internet. E você mencionou essas ferramentas de comunicação nas redes sociais. Então, tem o Twitter, tem o blog. Os advogados, eles estão preparados para isso? Vale a pena a utilização dessas ferramentas nas redes sociais, para que o advogado possa transmitir de maneira bem objetiva, direta, essas informações jurídicas? Bom, o que acontece? Hoje nós já temos as mídias antigas. Então, o jornal, a TV, o rádio, são mídias antigas. O que nós temos que pensar agora é o seguinte. Temos que avançar. E essa é a vez da mídia nova. É a mídia que começa com a internet. Então, tudo no futuro estará nas redes sociais. Então, quem não estiver na rede social não terá com quem dialogar. Então, se o advogado hoje não está preparado, na verdade, se nós pegarmos, por exemplo, as 500 maiores empresas do Brasil, quais delas estão nas redes sociais? 10% delas estão. Por quê? Porque a rede social, por enquanto, é uma incógnita. Ninguém sabe o que é aquilo direito. Então, na verdade, as empresas, os profissionais, eles têm medo de se expor. Porque acontece o seguinte, quando você se expõe e acontece alguma crise, é um problema monstruoso a contornar. Então, ainda há esse temor sobre as redes sociais, mas ela é o futuro e não haverá como ficarmos fora dela. Então, quanto antes chegarmos na rede social e estarmos atuando nessa rede social, porque hoje um dos maiores bens das democracias é o direito de saber, o direito de estar informado. E a rede social propicia isso, transparência. Então, é fundamental nos prepararmos para esse novo tempo. Pensando, Santa Maria, agora em um microcosmo. Nós falamos de um macrocosmo. Você explicou muito bem, ficou muito claro, eu tenho certeza, para toda a nossa audiência aqui da GSTV, que nós falamos na sociedade brasileira, no Estado Democrático de Direito, o advogado como peça fundamental para se fazer a justiça. Agora, vamos pensar no microcosmo, e você sinalizou muito bem, do meio corporativo. Nesse microcosmo corporativo. Pensando no executivo que acompanha agora o negócio de carreiras. Esse executivo, na empresa dele, ele tem notícia que vai ser criado um blog. Vale a pena, hoje, ele experimentar um blog corporativo? Então, a ferramenta do blog é importantíssima, porque ela é simples, barata, e você pode usar tanto para se comunicar fora da empresa como dentro da empresa. Teve um banco que ele conseguiu contornar um problema gravíssimo, que era os funcionários, ele tinha quase 30 mil funcionários, que estavam na rede criticando o banco. Aí, o que o presidente fez? Ele criou um blog para falar com seus funcionários. Então, ele contornou esse problema, porque ele abriu um canal. E aí acabou aquela rádio peão que acontecia nas redes sociais contra o banco. Então, os funcionários começaram a dialogar com ele. Então, ele abriu esse feedback. Então, é uma coisa fundamental. Mas, no Brasil, o blog ainda é usado muito, também com temor. As grandes empresas fazem blogs temáticos, enquanto, nos Estados Unidos, as grandes corporações, os presidentes, os CELS, os VIPs, têm blogs em que eles próprios debatem alguns temas fundamentais na área deles. Então, você quer dizer com isso, Santa Maria, que é uma relação muito mais franca, muito mais aberta, é quase a busca pela verdade que acontece? É, o problema da rede é esse. O problema da rede é ser muito transparente. Então, sempre que houver um equívoco, um engano, uma mentira, ela vai virar um viral tão grande que vai ser impossível você tentar contornar. Eu não sei se você lembra, recentemente houve um caso de uma empresa que patrocinava um determinado clube de futebol. Um dos diretores fez uma crítica virulenta, porque ele torcia para outro time e ele acabou demitido. E a empresa teve que virar pública e pedir desculpa publicamente. Então, quer dizer, a rede é fenomenal, tanto para te projetar como para te prejudicar se você não atuar com verdade e transparência. Santa Maria, infelizmente, nós temos a limitação do tempo aqui. Mas eu não posso deixar de lhe perguntar e buscar essa informação de você, como professora do programa de pós-graduação do COGIAR na PUC, como assessora de imprensa da OAB, com toda a carreira, o percurso que você já realizou na sua vida profissional e acadêmica. Para fechar a nossa entrevista, onde fica a ética nisso tudo? Então, a ética virou uma questão de cunho fundamental. Então, se nós temos algumas ferramentas para mensurar a ética, então, quando um veículo de comunicação cria um manual de redação, institui um ombudsman, ou cria um código de ética, ou cria um código de conduta, ele está fazendo o quê? Ele está vindo publicamente dizer, olha, eu atuo de acordo com determinadas regras. E, num mundo em que você está, de repente, se colocando globalmente, estamos falando aqui, estamos falando para... Para o mundo. Sei lá, mil, milhões de pessoas. É uma janela para o mundo. Então, cada vez mais, a ética caminha junto com a transparência. Então, quem não for ético, não vai ter espaço. Isso pode ser no mundo organizacional, no mundo da comunicação, no mundo jurídico. A ética virou um componente que a sociedade exige, assim como a defesa do interesse público. Então, são questões fundamentais para a vida em sociedade hoje. Espetacular, espetacular, Santa Maria. Santa Maria, como ele disse, infelizmente, nós temos a limitação do tempo, mesmo estando no ambiente virtual. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. A aula que você possibilitou, propiciou a mim, eu tenho certeza a todos que acompanharam o Negócios e Carreiras, hoje, na sua 50ª edição, ano 2. E os convido para, na próxima semana, estarem novamente conosco, com outro convidado, além de Santa Maria, todos muito brilhantes, todos que vêm aqui, para potencializar a sua carreira. Esse é o nosso objetivo, e para isso que nós temos o Negócios e Carreiras. Muito obrigado, Santa Maria, mais uma vez. Eu que agradeço o convite e muito sucesso. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. E até a próxima segunda-feira, aqui no Negócios e Carreiras. Negócios e Carreiras